João Cristina, prazer, somos dois tantos anos, eu e o Interfax, é um bom abraço. João Rodrigues, jornalista. Como vai? Oi. Fala pra ele. Caraca 247. Não, não, não. Ah, sim, não. Ok. Tudo bem? Tudo bom? Olá, o André. Tudo bom? Tudo bom? Imagina. Sra. Ferreira, a gente se liga. Ricardo. Está de onde? Ah, o papel. Eronil. Eronil. É gravado, né? Sim, sim, sim. É gravado, é que não é ao vivo, né? É, um pouquinho. Tá. Fecha aquela porta um pouquinho, sabe? De uma pouco, espinhando. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, com acordo, cada um vai fazer uma pergunta, começa aqui pelo nosso decano aqui, ó. Tantos mais nada. Prazer, eu e recebê-los. Muito obrigado por estar conosco, é uma honra estar aqui assim. No caso, seria para mim mais interessante estar a tratá-lo com o Sr. Presidente da República. Ah, muito obrigado. Mas um dia acontecerá, no caso, e teremos muito prazer que isso assim seja. Nós somos um jornal online da Cplp, não somos um jornal de nenhum país da expressão portuguesa, somos mesmo de todos os países da expressão portuguesa. E daí a minha primeira pergunta a ser centrada numa questão que tem a ver com a Terra, com o planeta Terra. Como é que é possível, no caso, haver um Presidente da República no Brasil que degrada as condições ambientais ao nível que está degradado, sobretudo tendo em conta aquilo que é um dos pulmões da Terra, que é, no caso, a Amazônia? É a pergunta que lhe deixe o Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu considero que o atual governo brasileiro tem uma visão extremamente equivocada da questão ambiental. Primeiro, uma postura anticientífica, negacionista, como tem sido prática em vários países que resolveram rechaçar evidências implicas bastante eloquentes sobre a situação real da mudança climática. Em segundo lugar, uma visão equivocada, inclusive, de curto prazo, que, do meu ponto de vista, um país que é celeiro do mundo tem muito a perder se, por exemplo, deixar o Acordo de Paris. E ontem é interessante frisar que, apesar do recuo aparente do governo brasileiro em relação a saída do Acordo de Paris, ele fez questão de mencionar a expressão por hora. Por hora, permaneceremos no Acordo de Paris. O que significa dizer que ele ainda não está convencido dos prejuízos que um rompimento do Brasil com a agenda ambiental acarretaria para os produtos brasileiros que são exportados. Veja que a Arábia Saudita ontem, por outras razões, descredenciou frigoríficos brasileiros em função da ameaça de transferir a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ou seja, na minha opinião, o governo não está bem situado do ponto de vista internacional. E isso em função de um único aspecto, de uma agenda diplomática equivocada, que é um alinhamento automático com os americanos, praticamente cego, sem fazer as mediações que a nossa diplomacia sempre fez na agenda internacional. A diplomacia brasileira, independentemente de partido político, ela sempre foi muito sábia em buscar as frestas do multilateralismo, justamente para beneficiar o país e sem prejuízo de uma agenda progressista em termos internacionais. Ou seja, uma combinação virtuosa de defender os interesses nacionais, ao mesmo tempo que levava a contribuição brasileira para uma agenda progressista. Então, me parece realmente equivocado, mas eu gostaria de dizer que tem um certo otimismo em relação à reação da sociedade civil de uma maneira geral. Acho que os brasileiros, nós estamos no dia 23 de janeiro, os brasileiros estão gradualmente, porque não vai ser do dia para a noite, mas gradativamente estão tomando consciência dos riscos que o governo Bolsonaro representa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Heitor Fox, do Estrategizando Também. Eu gostaria de lhe perguntar, como vê a questão da oposição no Brasil? Qual é o próximo passo do ponto de vista das ligações, tendo em conta, por exemplo, a experiência portuguesa com a geringonça? O que é que as esquerdas no Brasil poderão fazer para, no fundo, lutar contra esta situação que se vê cada vez mais complicada do Brasil? Bom, eu estou... Na verdade, nós estamos aqui num périplo... Na verdade, mundial. Eu estive nos Estados Unidos com o Bernie Sanders, com o Varoufakis, do dia em 25. Estive com a Frente Ampla Uruguaia. Tivemos eu e o Tarso, o ministro Tarso Genco, que faz essa viagem comigo, junto aos socialistas espanhóis e ao Podemos. Estaremos hoje, pela tarde, com as autoridades portuguesas. Qual é o nosso objetivo? É fazer... Ver que essa não pode ser uma preocupação do Brasil, da oposição brasileira apenas. Porque há uma escalada da intolerância em nível global. Vejam, um país que foi constituído muito fortemente por imigrantes, sair do pacto de imigração da ONU. O Brasil jamais faria isso em condições normais de temperatura e pressão. Foi um gesto de novo, de automatismo, macaqueando as decisões tomadas pelos americanos, sem nenhuma reflexão. Sem nenhuma... Inclusive porque nós somos exportadores líquidos, do ponto de vista da migração. Tem mais gente saindo do Brasil do que chegando ao Brasil. Então nós tínhamos que repensar a nossa condição, que é completamente diferente da europeia, que é completamente diferente da americana, inclusive. Nossa situação é outra. Mas o automatismo, essa visão macaqueada, para parecer desenvolvido, sem levar em conta as nossas especificidades. Então eu penso que a agenda é uma agenda global, para refriar o avanço do obscurantismo, do anticientificismo, do anti-intelectualismo, que está tomando conta de países, inclusive, desenvolvidos. Nós, na Espanha, chegamos a conversar com o Zapatero, com o Felipe Gonzalez, sobre o fortalecimento do Vox, e se havia algum temor de que isso pudesse se refletir nas eleições próximas. E todos apreensivos, com o uso das redes sociais, disseminação de fake news. O WhatsApp, infelizmente, tomou providências apenas essa semana. Providências que foram pedidas há mais de seis meses. E o Brasil foi vítima de uma... As pessoas brasileiras foram palco de um ambiente degradado, de calúnias, de difamação, uma coisa impressionante. Então, há uma preocupação muito grande, inclusive com os métodos da extrema-direita. Não é apenas com a mensagem. A mensagem é péssima, mas os métodos não são melhores. Então, nós temos que cuidar. E dentro do Brasil, o nosso objetivo é, na verdade, trabalhar em duas frentes. Uma frente mais ampla, que defende, eu diria, uma agenda de 200 anos, que é dos direitos civis, políticos, sociais, ambientais, e que pode congregar, inclusive, setores esclarecidos da centro-direita. E uma agenda que não é tão ampla quanto essa, que desrespeita especificamente a soberania nacional e os direitos sociais. que aí a centro-direita não concorda conosco na defesa dos trabalhadores, na defesa dos sistemas universais de serviço público, segurança, saúde, educação. E muitas vezes não tem uma visão estratégica da nossa inserção no concerto das nações. E imagina que um acoplamento sem mediação pela venda do patrimônio, das reservas, vai nos fazer ricos. Quando a verdade vamos voltar à situação de país colonizado. Muito obrigado. Cristina Ferreira, da Agência e Notícias de Portugal. Pergunto-lhe se este período europeu, mundial que fala, faz parte de um plano futuro de vir a disputar a liderança da IPT? Não, não é conexão com isso. Até porque eu não sou propriamente dirigente formal do partido. sempre fui professor, um professor disponível para um projeto coletivo. Mas passa pelos seus planos disputar a liderança da IPT? Não, não passa. Passa pelos meus planos recolocar à esquerda uma situação de diálogo com a sociedade para evitar que decisões equivocadas sejam tomadas em nome do país. Eu vejo, nós temos um presidente visivelmente despreparado para o cargo. Ontem, o episódio de Davos deixou claro o despreparo. isso inquieta a parte mais bem informada da sociedade brasileira que vê com muita apreensão. Nós não esperávamos coisa muito diferente porque sabíamos desde sempre que o despreparo era evidente. Uma pessoa que ao longo de sete mandatos na Câmara dos Deputados nunca se fez notar por virtudes, sempre se fez notar pela postura caricata.